A falta de remédios na farmácia da Prefeitura de Matão foi um dos assuntos debatidos na sessão da Câmara desta semana. Em participação por telefone no Jornal das Saudades FM, o secretário da Saúde de Matão, Ademir de Souza, explicou que houve mudanças na questão da compra e o recebimento de remédios pelo programa Dose Certa do Governo Estadual. E destacou a chegada de um caminhão carregado de medicamentos, avaliados em cerca de R$ 100 mil. Outro assunto entre os vereadores foi a iluminação pública. Em resposta, o secretário de serviços, o mineiro, trouxe informações sobre os cronogramas de trabalho. Nós chegamos, tinha a média de 1.200 pontos de lâmpada para ser trocada. Nós fomos comprando material, fomos trocando. Hoje a gente foi trocando, fazendo algumas iluminações novas. Aqui a gente está fazendo novas. E nós visitamos, junto à Biblioteca de Matão, o acervo que em breve será instalado em nova área. Abriga milhares de livros e documentos históricos e conta com a presença de leitores assíduos. E a concessionária Águas de Matão inaugurou o terceiro poço profundo em São Lourenço do Turvo. Três poços estarão interligados para que todos os moradores do distrito sejam atendidos. E a Secretaria da Saúde de Matão iniciou um novo cronograma da vacinação contra a Covid-19. As unidades iniciaram um agendamento para aplicação da quarta dose em pessoas imunossuprimidas. E depois de vencer o primeiro tempo por 2 a 0, a matonense sofreu goleada na Série A3 do Paulista. E a águia caiu na tabela. Na quarta-feira, a equipe entrou novamente em campo e, em casa, contra o Olímpia, conquistou o empate. O próximo jogo será neste sábado contra o Noroeste. E no setor profissional, o núcleo assistencial espírita Edo Mariani oferece oportunidades para quem busca vaga no mercado de trabalho. São cursos gratuitos e que podem incrementar o currículo. E as flores tóxicas da árvore espatódia também chamaram a atenção. Proibido o plantio em Matão, a espécie pode gerar desequilíbrio ambiental através da morte de insetos, como de abelhas. E uma operação em Matão contou com prisões e apreensão de drogas. A movimentação, com o uso de mandados, chamou a atenção de moradores. E ainda falando de meio ambiente, a aproximação de animais silvestres na área urbana tem chamado a atenção. Em Matão não é diferente. Tucanos têm sido vistos no centro, no alto de prédios. Eu acho que a gente só tem a ganhar vendo esses animais que são tão maravilhosos. Tchau. Tchau. Tchau.